Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem, vem, conhece as prostitutas Vem, vem, conhece as prostitutas Cês tão gostosas assim, ela é da pá Vem, vem, conhece as prostitutas Chico, é minha mente E quem não tá em nada, tipo, rolou pra gente Tincera, safada Vem, vem, conhece as prostitutas Só cair, chis, brabo, do DJ, DJ de Guaratiba Não tem jeito, haha Vem, vem, conhece as prostitutas Chico, é minha mente E quem não tá em nada, tipo, rolou pra gente Tincera, safada Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem, vem, conhece as prostitutas Nunca te Όber, se são gastosas, sim, ela é da paga Fondida, treinada, participa minha mente De quem não tá aí nada, te orgulhou pra gente Sincera, safada Nunca te Όber, se são gastosas, sim, ela é da paga Fondida, treinada, participa minha mente De quem não tá aí nada, te orgulhou pra gente Me faz bolsar a taga Só usar maconha pra fazer um sexo gostoso Me fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou atista, pouca de capacidade Taca forte nas mãos Eu já sofri por amor Mas não sofro muito agora O Tua Tua Inzalando o corpo do pai Inzalando o corpo do pai Do pai De tripe de na minha palma Joga essa rota, tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu voltar com as penas pamba E no outro dia liga e fala que me ama De tripe de na minha palma E essa rota, tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu voltar com as penas pamba E no outro dia liga e fala que me ama De tripe de na minha palma Joga essa rota, tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu voltar com as penas pamba E no outro dia liga e fala que me ama De tripe de na minha palma E essa rota, tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu voltar com as penas pamba E no outro dia liga e fala que me ama Vai começar, vai começar Vamos começar mais ou menos assim Então prepara a mulher Aquecimento Quero ver Pode vir Pode vir Pode vir Vai ser ele, manda pra ele O banho nessa bebê Vai Oi 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 Caiaca O DJ DG de Guaratiba é só meu, tá? Oi O DJ DG de Guaratiba é só meu, tá? O DJ DG de Guaratiba é só meu, tá? O DJ DG de Guaratiba é só meu, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Vem, tá? Essa é pra você, novinha Essa é pra você, novinha Eu, tá? Vem, tá? A 200 furada eu lá tocando os assalos É pra tu qualquer loja É pra tu qualquer loja É pra tu qualquer loja Se não tem si Polta redonda Segura, mãe Polta redonda Que piranha pra polta redonda? We on a long road to sell this truck So in love, you ain't gonna tell me nothing Let me get this clear Que piranha pra polta redonda? 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 Olha o 9% de mais, olha o 9% gostoso, bate o Kiko na circunferência da bólido Olha o 9% de mais, olha o 9% gostoso, bate o Kiko na circunferência da bólido 6, 0, 1, vivendo, me apresento, corre louco, como membro, perco membro, porque a vida é um suco 18 anos de idade, 24k de ouro, as batinhas é o caralho mesmo, conquisteu o tesouro A vida tá demais, nós verde, elas falem, vai, bota só em ouro, mas as batas são realizadas É bunda demais, faz, nós bate, ela adora, a betinha, a mister dança um setinho, dia de mar 0, 1, vivendo, me apresento, corre louco, como membro, perco membro, porque a vida é um suco 10 anos de idade, 24k de ouro, as batinhas é o caralho mesmo, conquisteu o tesouro A vida tá demais, nós verde, elas falem, vai, bota só em ouro, mas as putas são realizadas É bunda demais, faz, nós bate, ela adora, a betinha, a mister dança um setinho, dia de mar Eu passei no pop da treinada, comecei a me apegar, meu conselho do 2W foi capaz de me parar Gostosa, hoje eu vou pedir a sua mão, tu me joga, tu mexe com meu coração Gostosa, hoje eu vou pedir a sua mão, tu me joga, tu me mexe com meu coração Gostosa, hoje eu vou pedir a sua mão, tu me joga, tu mexe com meu coração Vem me dar um vapo-vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me taco-taco-taco Vem me dar um vapo-vapo, vem me dar um vapo-vapo Me faz bolar de sinucar e me taco-taco-taco Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Vem me tacu, tacu Ai amiga, o DJ tem gente agora te bebe gostoso E eu vou picar ele, vai bater só pra trás E eu vou picar ele, vai bater só pra trás Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo 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 Vem me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Rapaz de lá que só vou te roubar essa cara de safra Que tá querendo Então empina Tá, 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 tá Tá, 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 tá A CIDADE NO BRASIL